E aí pessoal, beleza? Sou o Carlos Enk, trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Bom galera, no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um app aí que ajuda no aprendizado de qualquer idioma aí, beleza? É um aplicativo aí que se chama Enk, Enk Android aí. Ele faz com que você memorize as frases aí, certo? Pra quem tem dificuldade de aprender uma frase e acaba esquecendo no dia seguinte, beleza? Sem enrolação, vamos para o vídeo. Lógico, antes de iniciar o vídeo aí, né? Eu peço pra você ir no botão vermelho e inscrever-se e deixar aquele mega like, beleza? Eu vou abrir aqui a Play Store. Aqui ó, Enk Android aqui, Flash Cards aqui, beleza? Ó, a classificação dele aqui é 4,5 aí, mais de 100 mil downloads aí. Beleza? Show de bola. Eu vou abrir aqui o aplicativo. Ah galera, ele tem pra PC também, certo? Pra quem quiser também usar pro PC, você pode estar usando. Eu vou mostrar aqui bem rapidamente aqui. Fazer um resumo aqui, bem bacana aqui, pra vocês entenderem como funciona o aplicativo. Eu tô fazendo em inglês, né? Eu já tenho umas duas semanas, mais ou menos. E eu tenho um sério problema de memorizar as frases, né? Então, eu instalei esse app aqui, ele tá me ajudando bastante. Qual que é o objetivo desse app aqui? É repetição espaçada, né? Como é que fala, né? Aqui onde tá escrito The Fount, aqui, você vai colocar um título, né? Eu vou adicionar uma frase aqui, vou clicar aqui. Você tá vendo aqui no botãozinho mais? Vocês vão clicar aqui. Aqui vocês vão criar um baralho. O que é criar um baralho? É você criar um título. Eu vou vir aqui. Vou criar um baralho. Vou colocar frases da internet. E dou um OK. Beleza, criei meu título, certo? Eu vou vir aqui, clicar aqui novamente, eu vou vir em mais. E aqui adicionar, ó. Eu vou adicionar aqui no meu título, que é onde foi que eu criei o baralho ali, certo? Aqui tem um tipo, basic, baralho, frases da internet, que foi o título que eu coloquei. E aqui, front, você vai colocar uma frase. Eu aconselho pra qualquer pessoa que estiver aprendendo qualquer idioma, principalmente em inglês, né? É vocês colocarem aquelas frases prontas, sabe? Pra vocês memorizarem bem mesmo. Não coloca a palavra solta. Frases prontas. Eu vou colocar aqui uma aqui. Deixa eu escrever. Deixa eu ver aqui, galera. Beleza. Coloquei a frase aqui do jeito que eu queria, em inglês, né? I'm looking for my keys. Beleza. E aqui no back, eu vou colocar a tradução. Eu estou procurando minhas chaves. Beleza. Adicionei a frase em inglês. E embaixo, aqui em back, eu coloquei a tradução. Vocês vão nessa setinha aqui pra confirmar. Beleza. Ele adicionou a primeira frase. Eu vou adicionar mais uma aqui, galera. Só pra... Pra ficar bem mais claro aqui, certo? Eu vou escrever aqui. Me... 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 I know... Your... Your name. Coloca a tradução, certo? E aí? 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 Pra no vídeo não ficar muito longo aqui, beleza? Aí? Opa. I give up. Tradução. Eu desisto. Beleza. Vou aqui confirmar. Beleza. Show de bola. Você adicionou as três frases aqui. Pode adicionar quantas vocês quiserem. Eu vou voltar aqui, galera. Após vocês adicionarem as frases aqui no seu título, no baralho, vocês vão clicar aqui em cima. Aqui é a hora de estudar, certo? Você vai ler a frase aqui no seu idioma de preferência. No meu caso aqui é em inglês que eu tô aprendendo. E você vai tentar saber a tradução deles. Certo? No meu caso aqui, como eu já sei, eu vou colocar em mostrar. E aqui na parte de baixo aqui, ó. Novamente. Bom ou fácil. Se você colocar aqui novamente, ele vai ficar voltando até você acertar. É lógico. Você não vai mentir pra você mesmo, né? No meu caso aqui foi fácil. Eu vou colocar bom. Ele vai pra outro... É... Ele vai pra outra frase seguinte aqui, certo? Aí você olha aqui a frase em inglês. Mostrar a resposta. Se você sabe a resposta, show de bola. Colocar bom. Vamos supor que eu não sei a tradução desse daqui. Deu um nó na cabeça e eu esqueci. Eu vou colocar mostrar a resposta. Eu vou colocar aqui novamente. Ele vai voltar pra outra frase, certo? Até chegar naquela que você errou. Mostrar a resposta. Bom. Sei essa. Bom. Agora eu sei essa. Eu vou colocar bom. Bom. Beleza. Na parte de baixo aqui, ó. Apareceu escrito parabéns. Você terminou seus estudos. Bom, galera. Esse aplicativo aqui, ele é bem simples. Ele tem bastante coisa aqui. Não dá pra me entrar em detalhe aqui. Porque... Senão o vídeo vai ficar muito longo. E... Você vir nos três pontinhos aqui, ó. Se eu não me engano. Deixa eu ver se é aqui, ó. Configuração. Aqui você pode mudar a aparência do jogo. Você pode configurar o lembrete. Tipo, você estudou as frases. Você terminou de estudar. Ele vai te avisar. Quando você deve estudar aquelas frases que você estudou recentemente. Certo? Aqui vocês podem ir em configuração, ó. Tá vendo? E aqui ele tá sincronizando. Porque eu tô logado com uma conta que eu fiz no PC. É... Porque eu estudo pelo PC, né? Só de vez em... Na hora do almoço. Aqui eu estudo pelo celular mesmo. Mas aqui, ele tá sincronizando junto com o do PC lá. Certo? Coleção é sincronizada. E aqui, ó. Vocês vão ter que criar uma conta. Certo? Porque no caso, se vocês forem instalar pelo PC. Ele vai sincronizar junto com o app aqui. E aqui, galera. Vocês podem adicionar mais baralho aqui, ó. Criar o baralho. Que é o título, né? E adicionar. Aqui, ó. Obter baralho compartilhado. Aqui tem o modo noturno. Ó. Aí tem as estatísticas aqui, ó. Que ele mostra aqui, ó. Hoje, o mês passado. Ele mostra tudo aqui, ó. O tempo que você estudou. Previsão. Ó. Bem bacana, galera. Deixa eu... Tá me ajudando muito esse aplicativo aqui, ó. Ó. Configurações. Aqui você pode navegar no seu cartão. Que você criou aqui, ó. Navegadores de cartões. Foi as frases que eu adicionei no... No baralho lá. Que foi no título. Tá vendo aqui, ó. Bom, galera. Não dá pra explicar muita coisa. Porque senão o vídeo vai ficar bem... Bem grande mesmo. Bom. É... Eu espero que vocês tenham gostado do aplicativo aí. Que vocês... Tomara que vocês consigam entender o que eu quis passar pra vocês. É... Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Um forte abraço. E obrigado. Fui.